Quero agradecer aos supermercados Santa Lúcia e Macapá e Santana Presente no seu jeito de viver, doméstilar, sempre no coração da gente Agradecer a Top Turismo, viaje bem e seja feliz Top Turismo, o telefone é 9143-6478 Top Turismo, obrigado Hotel Central, obrigado aí meu amigo Abreu, Hotel Central Ali na Tiradentes, na Rio Maracá, no centro de Macapá Perto de tudo, vindo a Macapá, hospede-se no Hotel Central Obrigado também ao Mundo Real, um mundo de opções para você Presentes, brinquedos, bijuterias, acessórios, utensílios do lar Mundo Real, na Antônio Coelho de Carvalho, centro de Macapá E Armazém Brasil, Atacarejo, bom de preço E agradecer também a Ponto A, Ponto A no preço, Ponto A no atendimento Ponto A tem de tudo para você que vai construir, reformar, ampliar E a grande variedade é em materiais elétricos e hidráulicos também Ponto A no Chapéu de Palha na Padre Júlio E também na Paraná, próximo a Eletronorte, no Santa Rita Ponto A da construção, isto é, Arte TV, obrigado E Rei do Alho, que tem o Charque Anhanguera É, é Charque de qualidade, rei demais, uma delícia Charque Anhanguera, tudo o que você pode Além da melhor farinha É, trigo matos, charque Anhanguera, trigo matos, farinha, ovos, tudo Aonde é? É em Macapá, no Boritizau, na Profsotostes É o Rei do Alho, obrigado pelo apoio cultural Tá certo? Youtube, Arte TV, Facebook, Instagram Arte TV, Sérgio Lacerda E também no WhatsApp Tá? Pelo WhatsApp, tem o nosso grupo no WhatsApp Aí é na Ilhas do Afuá Em especial no Antoninos, gente Sim, num fim de tarde realmente de fortes chuvas Começou na tarde, entrou pela noite e varou a madrugada Olha aí E, claro, não deu pra fazer o passeio de canoa remo Mas o banho de rio, entendeu? Eu até pensei Mas, infelizmente, não segui Mas provei das frutinhas de uru Mas já Aí o Sérgio Lucas aproveitou Num dia bonito, um dia de sol E foi Matar dentro Ou melhor Pegou E foi De canoa a remo Não, de rabeta Explorar Uma das áreas de preservação Olha aí Essa área aí É dos manguezais Bom pra pegar um O famoso caranguejo E é uma área que dá bastante Mas também tem época pra se fazer isso Então, registros para as selfies Perdão Para as selfies Fotos Eu lembro ainda Dos tempos de retrato Né, minha gente? Olha aí Apreciando a nossa floresta amazônica Opa Vamos com calma aqui Olha aí Olha só A água tem essa coloração aqui Café com leite Vai devagarzinho Sentindo o ventinho O barulhozinho Entendeu? Do remo na água E também de alguns pássaros Por onde passam Muito bacana Aí, nesse passeio A maré Já estava Preamar Querendo vazar Mas deu pra gravar E mostrar O que a gente viu De algumas árvores Madeiras de lei Árvores seringueiras também Além dos manguezais A questão do camarão Que foi perguntado pra ele Como está camarão Lagosta E se ainda usam O timbó O timbó O timbó é veneno Muitos se usavam Até o início da década Infelizmente Muitos se usavam Até o início da década De 80 Né Eram E até mesmo O pegador de camarão Prejudicial demais Para com a mãe natureza Minha gente Nem quero imaginar O quanto Você está na Arte TV? Tem uma área específica Que ele fica A área específica dele É dentro dessa vegetação Dentro da vegetação Dentro da vegetação De mãe Como é linda Nossa mãe natureza Tem só que preservar Que cuidar E dos nossos passeios Passeio dos amigos Da Chavante Aí por breve Pelas ilhas de Breves Aí já é no rio Buiuçu Isso mesmo É o nome indígena Buiuçu Preparando aí Uma feijoada Cozidão Não é isso? A lenha Aliás Eu sempre sou De comentar Que comida gostosa Deliciosa Hum É de dar água Na E olha aí o seu gama Esse é o gama Olha aí rapaz Mexendo aí Com a colher de pau Esses passeios aí E mostrando Outro lugar Outro pronto Breves Jaquerezinho Vila São Sebastião Festa de São Sebastião No Naldão Aliás o Naldão É uma pessoa É um altão Magrão Por isso é conhecido Naldão Aí as fotos Aí selfies Que fizeram aí Nos passeios Os amigos Da Chavante Reunidos Muitas delas aí É no Rio Buio Sul Lá na família Do seu gama Entendeu? Passeio muito bom Minha gente É só o pessoal É Da família Amigo Pessoal escolhido Entendeu? Tudo Combinado E fazem a organização Se preparam Para aí Né? Durante o ano todo É 12 meses Aí quando chega janeiro Eu estava na reunião Que foi É Num domingo Não lembro qual foi A data De domingo É Mas só sei que foi Um domingo De janeiro E também sim Comentar Da volta Do carnaval Do povo Banda placa Na praça Da bandeira Hein? E outro O aniversário De Jotanay Olha ele Na difusora Ao lado Do rei Roberto Sim Ao lado Do rei Roberto Carlos Jotanay Parabéns Figurassem E aí O senador Randolph Recebeu Olha aí O presentão O que ele Tanto gosta Pois é Camarão No bafo Delícia Olha só O presente Olha só Mas isso aqui Vai ficar morando Aqui já Vai ficar morando Para virar Agora Olha só Ele tem Eu também Custo De terminar De vir Rapaz Camarão Daqui Daqui Da Foz do Maracá Camarão Da Foz do Maracá É para agora Ou para machado É Obrigado Aitepique Assim Rapaz Olha aí Davi E prefeito Dudão De Mazagão Nas pressas Na corrida Lá vai ele E faz bem Passar hoje Mas assim Você é senador E também corredor É isso aí Esporte é vida Nas caminhadas Aí Em Mazagão Está escrito No barco dele aqui Onde há amor Há paz Onde há paz Há fé Onde há fé Há Deus Onde há Deus Nada falta